Você sente que a seleção brasileira não está fazendo o mesmo movimento que a seleção brasileira de vôlei fez? Não, não a seleção brasileira. Eu não sinto que o futebol brasileiro esteja fazendo o mesmo movimento que as equipes de vôlei fizeram, a federação de vôlei fez lá atrás. Não sei se isso foi algo programado, preparado ou se aleatoriamente acabou acontecendo. Ou se nós conseguimos juntar e qualificarmos os nossos atletas ao ponto de serem quase imbatíveis nos últimos 20 anos. Mas foi feito um grande trabalho. Se a CBF, a CBV, ela errou em algum momento, eu não sei. Fato é esse que nunca aconteceu com a CBF. A CBF nunca se preocupou com os nossos clubes, nunca se preocupou com as nossas federações. A CBF sempre foi, desculpem, mas um balcão de negociações. Mas eu concordo com o tio. Essa última diretoria que entrou estava começando a movimentar um pouco diferente todo esse eixo que já era viciado há anos e anos. E nunca foram punidas. Essas pessoas nunca foram punidas. Então, assim como na política, assim como em outras áreas, aconteceram coisas absurdas dentro das entidades que dirigem o futebol brasileiro. E, de repente, a culpa do 7x1 foi principalmente do nosso treinador e daquele grupo de jogadores que ali estavam. Erradamente. Todos nós que estamos e habitávamos em torno do futebol até aquele momento, fomos, de alguma forma, culpados por aquele resultado. Por aquilo que vinha acontecendo há 25 anos atrás e que nós não perceberamos em momento nenhum. Deixamos aquilo acontecer. É um aspecto que chama atenção. Foi muito triste. E até hoje, passado quase sete anos, nós não vemos uma mudança naquele perfil que anteriormente se trabalhava dentro do país. A gente está sofrendo pelo 7x1 até hoje. O futebol brasileiro ainda sofre aquilo lá. Porque isso que você falou da afinação de vôlei e tal, é uma coisa que eu penso também. Porque, assim, em todos os momentos que o Brasil foi campeão do mundo, os europeus não ficaram parados. Ele virou, vamos tomar pau para os brasileiros, que tomaram muito por muito tempo. Ele falou, não, vamos contratar os brasileiros todos para cá. Vamos fazer, vamos reforçar. E a gente vê, cada ano, o futebol europeu, ele evolui muito. Cada temporada, eles estão mais fortes, com mais dinheiro, com mais estrutura. Se alguma seleção cai, por exemplo, a da Itália, que não foi na outra Copa lá, eles, rapidamente, deu nem quatro anos, os caras reestruturaram e foram campeões da Copa. Totalmente. A Alemanha, agora, que estava em baixa, está fazendo umas eliminatórias fantásticas. Está com um time bom de novo. E a gente, é que assim, a gente fica na dúvida. A gente é torcedor, né? Então, sei lá. Mas o que que a... Não sei se a SEM, o que o futebol brasileiro tem que fazer para ter esse tipo de reestruturação, né? Eu acho assim, nós temos, primeiro, nós temos o principal. Nós temos a matéria-prima. É, o talento, né? Eu sempre falo isso e falo com muito respeito. Nós nunca fomos grandes formadores. O país nunca se especializou em formação. Os jogadores brasileiros, eles brotavam, nasciam, apareciam. Às vezes, do nada. Nós tínhamos a nossa formação nas ruas. Eram os campinhos de pelada. Os campinhos de... Em cada quarteirão, nós tínhamos ali três, quatro terrenos baldios que eram limpos ali pela molecada. Botava-se dois tijolos, um de cada lado ali, dois de cada lado. E a bola rachava ali o dia todo. E à tarde, quando o pessoal vinha, aqueles mais velhos que vinham do trabalho, se juntavam a todos nós ali. Então, um garoto de 12, 13, brincava ali com um homem já de 25, de 30. Quer dizer, você estava aprendendo a sair de uma dificuldade, a criar uma resiliência. Que seria muito importante no segmento da sua carreira. E aquilo começava a filtrar esses garotos que viviam praticamente 18 horas de um dia, viviam na rua. Nós vivíamos na rua. Quando não estávamos com uma bola nas mãos, nós estávamos subindo uma árvore, trepando para pegar uma fruta. Pulando num terreno do vizinho para poder roubar uma mexerica, uma laranja. Era essa a nossa vida. E isso nos preparava para o futebol. Os clubes nunca foram grandes formadores. Nós nunca preparamos profissionais para a formação. Por isso que eu falo que diferente do vôleibol. Quando o vôleibol passou a se preocupar com fundamentos, com formação, nós passamos a ter grandes jogadores dentro do nosso país. E um campeonato disputadíssimo. E aí entra o segundo aspecto. Nossos jogadores vão embora muito cedo. Quer dizer, nós não tínhamos a formação. Hoje nós só temos, perdemos a rua, temos só o futebol de salão como grande formador. Anteriormente nós tínhamos a rua e o futebol de salão. A criança passava o dia todo com uma bola nos pés. E aí, inconscientemente, ele estava petecando uma bola, jogando na parede, fazendo um gol com o caixão, brincando, ralando o joelho. Aprendendo a sofrer, aprendendo a ter resiliência, aprendendo a se preparar para a vida. Essa é a minha opinião. De repente, isso sumiu. Perdemos esse formador. Ficamos com o futebol de salão que ainda, graças a Deus, ainda nos ajuda nesse processo todo. Melhorando e qualificando os nossos atletas. Mas não é o suficiente. Por quê? Porque também o futebol de salão não é dado a atenção que ele mereça, que é necessário. Então, poucos clubes usam o futebol de salão como um genuíno formador. E, com isso, o europeu passou a entender o que acontecia no futebol brasileiro e sul-americano. Tanto é que a pergunta, quando se vai lá, é como vocês fazem para ensinar os jogadores a driblarem? E o drible é uma coisa natural do atleta. Tanto é que nós estamos perdendo, porque nós perdemos a rua, nós perdemos o drible. Nós perdemos a essência da nossa formação. A nossa formação nunca precisou ser tão tática. Por isso que, quando falam que o treinador era defasado taticamente, é lógico que era defasado. Nós tínhamos jogadores que faziam a diferença no mano a mano, no um para um, na jogada que ninguém esperava, no improviso. Isso nós sempre fizemos. E o vôlei é assim também, o basquete é assim, a partir do momento que consigamos ter uma equipe competitiva de basquete. O diferencial do jogador brasileiro é impressionante, porque ele também sabe improvisar, como o americano improvisa no basquete. Então, essa essência nós acabamos deixando para trás. E hoje, os nossos garotos saem do país com 16, 17 anos, são vendidos. Não jogaram 60 partidas com a camisa dos seus clubes. O Vinícius Júnior saiu do Flamengo. Se não me falha a memória, não tinha 50 partidas com a camisa. Paquetada, da mesma forma, um pouco diferente do Neymar. O Neymar jogou mais de 200 partidas com a camisa do Santos. Ele deu um retorno técnico e depois um retorno financeiro ao clube. É um pouco diferente. Só que ele já saiu formado. Ele não finalizou a sua formação na Europa. Os nossos jogadores, ao contrário, estão finalizando as suas formações na Europa. Os nossos grandes jogadores. Filipe Coutinho finalizou a sua formação na Europa. Vinícius Júnior está finalizando a sua formação. Rodrigo dos Santos está finalizando a sua formação. Os nossos meninos aí que subiram estão da mesma forma. Então, assim, e a essência do nosso futebol? E o principal? Aquilo que se joga no nosso país. Então, esse é o processo. Nós temos que resgatar a essência do futebol brasileiro. Que nós perdemos em algum momento aí atrás. Que nós deixamos passar. Hoje, nós vamos falar de jogadores pintadores. Ontem, todas as manchetes foram em cima de quem? Michael. E aí eu pergunto para vocês. Quantos outros Michaelis nós temos no futebol brasileiro? É, o Michael é esse exemplo. O Michael há três anos atrás estava na Várzea. Uma coisa assim. Exatamente. Há alguns anos, né? Exatamente. Então, nós temos hoje o Everton Cebolinha. Pro Henrique também. Também, da mesma forma. O Everton Cebolinha. Nós temos o menino do Grêmio, que está jogando agora e está voltando de novo. O Ferreirinha. Nós temos o Michael. Nós temos, talvez, no Sampaio Correia, um garoto que já há algum tempo não é mais garoto. Está com uns 27, 28 anos. Mas que também é um pintador. Eu esqueço sempre o nome dele. Me desculpem até. Mas são poucos jogadores. São poucos armadores. São poucos pintadores que nós temos no nosso país. Mas isso também não é uma coisa que, assim, meio que... Eu não entendo, tá? Talvez você possa me explicar isso. Que está meio que se institucionalizando. Que dependendo do drible não pode. Recentemente teve a partida do Internacional, que o... Quem foi o garoto? Pimentinha? Não sei. Veio Pimentinha. Pimentinha, exatamente. Ah, se vai ver. Não, do Internacional. Quem foi? Da Embaixadinha. Maurício. Maurício. Deram lançamento para ele. Ele sozinho. Sem marcação. Ele dominou dando Embaixadinha e foi indo em direção ao gol. Sim. Tomou o cartão amarelo. Eu acho que esse mimimi, esses absurdos que tem acontecido com o futebol, de um modo geral, são esses pequenos detalhes que mostram que nós estamos num caminho errado. Isso aí tem contribuído para tirar o brilhantismo de uma partida. Para tirar a estética de uma partida. Ontem o Michael dominou uma bola... Mas ele foi nem o juiz. Foi o jogador do São Paulo. Aí os outros jogadores ficaram putos com ele, porque ele estava sozinho também. Ele só dominou a bola do dia diferente. É, porque parece que isso é um desrespeito. E não é isso. Não é isso. Eu acho que o jogador tem que ter essa liberdade. Quem sabe fazer, tem que fazer. É. Quem sabe balançar, tem que balançar. Então, nós temos que voltar a valorizarmos isso. Valorizarmos os nossos jogadores do um para um. Os jogadores da individualidade. Sabe por quê? Um posicionamento técnico, tático, hoje, hoje, todo mundo conhece. Todo mundo sabe o que uma equipe produz. Todo mundo sabe a leitura dos movimentos que uma equipe faça, atacando. Ou você precisa fazer para que possa se defender, para que possa neutralizar. Então, o que vai fazer a diferença? Mais uma vez, é um para um. Mais uma vez, é um improviso. Mais uma vez, é a finta. Mais uma vez, é a jogada que ninguém espera. E é isso que nós temos que tentar resgatar ao futebol brasileiro e sul-americano, de modo geral. Eu acho que hoje a Argentina, por exemplo, ela está valorizando o trabalho dos meias. Hoje, se você pega um time da Argentina, talvez não tenha um atacante de origem. Aquele atacante fixo, aquele atacante, mas, em compensação, tem quatro, cinco meias de altíssimo nível que estão, a todo momento, presentes na área adversária e também fazendo o papel de organização, de coordenação de equipe. São jogadores que não só ficam por trás, são jogadores que tocam e infiltram, buscam o último movimento. Então, é uma valorização do trabalho dos meias, coisa que nós perdemos também em algum instante. Então, vocês veem que o futebol brasileiro e sul-americano, que sempre foi um futebol de ataque, nós passamos a ter muitas dificuldades de encontrarmos, dentro do nosso país, os nossos meias de organização, os nossos números 10 e, principalmente, os nossos atacantes, que chamam o adversário para a finta. Por quê? Porque jogadores de contenção, de posicionamento, jogadores de esquema, isso daí você encontra a todo momento. Você trabalhando bem um garoto que não tem tanta técnica, de repente, ele se torna um ótimo jogador naquela função. Mas ele jamais vai fazer uma jogada que desestabilize, que desequilibre e que quebre a última linha adversária. Tem alguma coisa que o treinador pode fazer nesse sentido? Olha, quando o jogador chega nas mãos do treinador, ele já chega com a sua formação quase que completa. Ele vai finalizá-la a partir do momento que ele tenha 60, 70, 80, 100 jogos com a camisa do time principal. Aquilo é a finalização da formação desses garotos. Particularmente, eu vou falar pela minha comissão. Nós procuramos dar muita atenção em trabalhos técnicos, ainda hoje. Trabalhos técnicos, realmente. Trabalhos de fundamentos. Por quê? Porque nós vemos a necessidade que ainda exista de você poder melhorar um garoto que suba. Então, a grande maioria dos nossos trabalhos técnicos, mesmo coletivos, eles são dados uma atenção muito grande às individualidades. A gente tenta perceber, tenta ficar muito atento aos movimentos que o garoto faça. Movimento de corpo, postural, a forma como ele domina, a forma como ele esteja enquadrado com o corpo, já dominando para poder fazer um arremate, ou dominando para apenas fazer um passe. Então, tudo isso a gente procura estar bem atentos para tentar melhorar os jogadores que cheguem. Mas seria um trabalho para que fizéssemos nas categorias de formação, que aí sim seria o ideal. Ou seja, na minha opinião, nós teríamos que ter o futebol de salão encaixado com os trabalhos de futebol de campo até, no mínimo, no mínimo, até 12, 13 anos. Esses meninos teriam que estar com o futebol de salão presentes em, pelo menos, três períodos de treinamento que eles tivessem ao longo de uma semana. E, com isso, muita liberdade, sem que puséssemos nada de parte tática com esses garotos até 13 anos, 14 anos. É um crime quando você vê garotos com essa idade, às vezes, correndo em volta do campo, fazendo trabalhos físicos ou sendo orientados taticamente. Esse garoto tem que ter liberdade de criação, você tem que criar, aprender a criar, aprender a se comportar, aprender a usar e abusar daquilo que você tenha de bom, da sua habilidade. E esse menino vai ser tolhido. É um trabalho que você começa cortando já desde o início. Quando ele tivesse ali 15, 16, aí sim, primeiras noções táticas, para que, com 18, 19 e 20, ele finalizasse tudo isso. Eu estou falando isso de um modo geral, não quer dizer que um garoto com 16 não possa estar no profissional, de repente, pela capacidade que ele tenha. Mas, de um modo geral, finalizando aí sim essa formação e passando para o degrau seguinte. O time profissional, onde com 70, 60, 80, 90 jogos, ele completaria a sua formação. E aí, ali sim, você corrigiria alguma condição que ele apresentasse, de posicionamento, de postura. Seriam trabalhos muito mais simples. Mas eu não, fazendo um trabalho como esse daí, eu não o impediria de usar a habilidade dele. Na verdade, eu estaria dando para ele a chance de continuar aprimorando a própria técnica. E isso seria o principal. Primeiro, que nós não tivéssemos com garotos de 11, 12, 13 anos, campos oficiais. Não tem necessidade. Um garoto jogando num campo oficial com 11 anos, ele vai pegar 5, 6 vezes na bola. Se ele estiver num campo menor, reduzido, num campo de society ou qualquer coisa desse tipo, estabelecido aí por estudos e tal, esse garoto pegaria quantas vezes na bola, quantas vezes mais na bola do que numa partida em que ele joga num campo oficial. Eu era garoto, dentro de lei, de 8 anos, 9 anos, 10 anos, não me lembro bem. Eu ia jogar num campo oficial. Mas, de repente, eu pegava 10 vezes na bola, 15 vezes na bola ao longo de um jogo, de uma partida. É muito pouco para um garoto. E às vezes só pega e toca, né? Exatamente. Porque as distâncias são muito grandes, o espaçamento é muito grande. Você não tem como preencher espaços com garotos. Então, você precisa, primeiro, adequar os campos para que esses garotos possam ter contato, intimidade com bola. Poderem estar muito mais ativos numa partida e sentindo muito mais o que é você ter a posse de bola. Para que você aprenda a valorizar, aprenda a usá-la da melhor forma possível. Seja uma arma nas suas mãos para que você possa superar o seu adversário.